Na minha loja, apenas estou aqui nessa loja, loja aqui daqui no Espombeira, como acabei de chegar agora. Aquela viatura aí, aqui é dor de cabeça. Mas se não gosta, o meu sucesso vai ficar dormindo. A televisão já começou a dormir, uma maputulil, um ano jovem doce. Para o crescer junto comigo, não importa nada. Cada pessoa tem sorte dele. Se eu estou a usar óculos de ouro, porque chegou a minha vez. Eu ia assistir esse vídeo, alguém que vai ficar fodido comigo. A pena eu vim também fazer publicidade também na minha loja. Porque loja entre loja é igual a loja. Se morreram, suas compras. É a minha vez. Eu amo você, todo o fato. A minha pessoa ali no ano na televisão já começou a dormir, uma maputulil, um jovem de ouro. Até tenho mamas de ouro. Tenho todas as cenas de ouro, porque a minha esposa é de ouro. Faz macu, assim, nena, ouro. Fala teu nome aí. Eu amo você, todo o fato. Não fala a tremer. É televisão isso. Não, é a regra. Eu sou jornalista também ali no ano. Você não vai brigar comigo? Eu amo você também. Manda teu nome primeiro, com calma. Dio. Awa Siva Anene. Com re... Sou eu, um. Sim. Não, com a vontade. Sou eu, Awa Siva Pichu. Sempre é músico. Não, estou... A mostra tem o povo maravilhoso de ouro. Aí lhe ouviu. É um músico também. Tá bom. Você para ir à frente, vou lhe dar cobra de ouro. Não tem problema. Abraça. Vai chão. Então, do momento é loja de Lino N. Não sei Lino N dele, tá onde? Tá com o ouro. É, 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 faz de ouro. E tem moladas de ouro também que tava passando. Ah, como é que... Da zona norte, aqui, aqui na cidade de Nampula, Moçambique. E Zouane. E eu caio na cidade de Yusbik. Eu ia ser alguém que vai ficar fodido comigo. Mano, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vim pra vir outra pessoa. Aqui é numa loja bem espetacular. Tem novidades, coisas boas, etc, etc. A televisão já começou. Drovuma, Maputo, Lino N convosco. O jovem de ouro. Que tá representando as cenas boas. Agora Lino N também é jornalista. Tudo eu tô a consumir. Tá pra ser cliente na loja de Lino N. Drovuma, Maputo. Beijo. Eu conhei mambo pra te fechar a televisão.